A François Hollande e Mário Monti encontram-se em Lyon para uma cimeira onde, entre outros assuntos, será afirmada a vontade de avançar com o controverso projeto de ligação por TGV entre aquela cidade e Turim. Embora a relação entre os dois países seja considerada amigável, este encontro ocorre num cenário de forte contestação à construção da linha ferroviária através de um túnel transalpino de 57 quilómetros. No centro de Lyon, Fabien Farge faz o ponto da situação. François Hollande e Mário Monti encontram-se hoje na capital dos gauleses para discutirem vários dossiês, entre os quais o muito controverso TGV Lyon-Turim. Também serão discutidos problemas de defesa e a crise económica na Europa. A Euronews transmitirá esta noite uma entrevista exclusiva com o presidente francês e o presidente do Conselho Italiano.